Olha só que história, duas ucranianas foram presas em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal em Governador Valadares. Elas viajavam em um veículo alugado e no banco de trás o flagrante, ovos de arara azul. As unidades eram transportadas em uma mini-encubadora e seriam traficadas para a Europa. Mãe e filha viajavam neste carro abordado no quilômetro 409 da BR-116. Ao conferir a documentação do veículo, as ucranianas de 74 e 45 anos demonstraram nervosismo. No banco de trás, uma mini-encubadora com ovos de arara azul. A polícia não tem dúvidas que as unidades seriam enviadas ao exterior. A gente estava fazendo uma ronda de rotina da Polícia Rodoviária Federal pela BR-116 e a gente determinou a abordagem desse veículo, que é um veículo alugado, é um GM Spin. E quando a gente foi conferir a documentação, vimos que se tratavam de duas estrangeiras, nacionalidade ucraniana. E quando a gente perguntou o motivo da viagem no Brasil, ela já começou a ficar aparentemente nervosa. A gente, a princípio, só ia fazer uma fiscalização de trânsito ali, conferir o estado dos pneus, a documentação, esse tipo de coisa de abordagem padrão. Mas esse nervosismo um pouco demasiado dela levantou um pouco a suspeita. E na hora que eu me aproximei da porta traseira esquerda, aí ela demonstrou ainda mais nervosismo. Então, na hora que eu abri, eu vi uma bolsa, né? E abri essa bolsa e dentro dessa bolsa tinha uns ovos, né? Uma estufa. Tinha uma estufa ligada ali no isqueiro do carro, né? Naquela saída para a isqueiro do carro. A Arara Azul é uma ave atualmente ameaçada de extinção, devido à caça, ao comércio clandestino e à degradação do habitat natural por conta do desmatamento. As duas mulheres acabaram presas pela Polícia Rodoviária Federal por tráfico internacional de animais silvestres. Na delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares, os agentes rastrearam um possível destino das aves. Embora ela seja ucraniana, parece que ela reside na Itália. Informações da própria condutora do veículo na ocasião. E ela teria uma passagem marcada para amanhã, para Milão. Então, provavelmente esses ovos iriam para a Itália. A motorista de 74 anos, ao ser questionada, disse se tratar de ovos de galinha. Contudo, mediante ao nervosismo, elas confessaram que os ovos eram de Arara Azul. Questionada, ela falou que era de uma galinha careca. A gente já desconfiou que se tratava ali de ovos de animais da nossa fauna silvestre. E já demos ordem de prisão, né? As duas. E provavelmente esses ovos seriam destinados ao exterior. Mãe e filha teriam saído da cidade de Salvador, na Bahia, com destino à cidade de São Paulo, onde pegariam um voo para a Itália. A Polícia Federal apura se existe uma organização estrangeira especializada na comercialização dos animais na Europa. Ali o ovo, né, ele é transportado ali, já tem mais condições de levar numa estufa, num equipamento adequado. Seria, em tese, mais fácil de passar pela fiscalização e conseguir chegar com ele lá em condições ainda de eclodir e ir lá no estrangeiro ter esse espécime aí, novo aí, recém-nascido, né, filhote. Ele é um crime que tem vários núcleos, né, e no caso seria o crime mesmo de tráfico de animais silvestres. É um crime da lei de crimes ambientais.